Beleza, galera ligada aqui no canal AVMais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui nessa sexta-feira para já deixar você aqui muito bem informado, até porque vamos fazer uma espécie de esquenta para daqui a pouquinho, 9h30 da noite, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter o nosso AVNews ao vivo com Flávio Dias, Jéssica Dias, convidados. Muita informação ao vivasso, com certeza, buscando também a sua participação através do chat. Então daqui a pouquinho o Flávio Dias com a Jéssica vai chegar com muitas informações. Vão falar muito sobre o jogo de domingo, Vasco e Náutico. O time do Vasco treinou hoje no CT do Almirante, praticamente já definiu a equipe que vai para esse jogo. Daqui a pouquinho todos os detalhes, até sobre a coletiva que acabou agora há pouco, lá na Vasco TV, em que tivemos o executivo de futebol Alexandre Pássaro e também o centroavante artilheiro Germancano. Eles deram algumas informações importantes e todos os detalhes você vai ficar sabendo lá no canal Atenção Vascaínos, no nosso AVNews, 9h30 da noite. Hoje à tarde o time Sub-17 do Vasco conseguiu a classificação para as semifinais do Campeonato Brasileiro da categoria, jogando no Allianz Parque contra o Palmeiras, empate em 2x2. No primeiro tempo o time vacilou ali na defesa, o Daniel, atacante da equipe do Palmeiras, fez 1x0. Mas na sequência o Vasco, através do Paixão, com menos de um minuto depois do gol do Palmeiras, empatou o jogo. No segundo tempo o Vasco retrancou a equipe, o Palmeiras foi para cima, o goleiro do Vasco fez grandes defesas, mas aí de pênalti o Daniel fez 2x1. E novamente na sequência, com menos de um minuto, o cruzamento para a área e o Mota fez 2x2, garantindo a classificação do Vasco. Depois do segundo gol, o time do Vasco perdeu diversas oportunidades de fazer o terceiro gol, mas o 2x2 já bastava, já que no primeiro jogo, jogando no Nivaldo Pereira, o Vasco venceu por 2x1 de virada, com dois gols no final da partida. E por isso, o Vasco agora vai enfrentar o Cruzeiro, que eliminou o Atlético Paranaense, que tinha feito a melhor campanha da primeira fase, e o Cruzeiro venceu por 3x1, jogando em Curitiba, e conseguiu a classificação, tinha perdido o primeiro jogo em Belo Horizonte por 1x0, e venceu o segundo por 3x1, e conseguiu essa classificação. Semifinal, Vasco e Cruzeiro, daqui a pouco a gente informa dia, horário e locais desses dois jogos entre Vasco e Cruzeiro, buscando uma vaga no Campeonato Brasileiro Sub-17, a equipe do técnico Igor Guerra, jogando muito bem nessa competição. Na outra semifinal, vamos ter São Paulo e Flamengo. Tomara que o Vasco consiga a classificação para a final, e busque esse título inédito para o clube de regatas Vasco da Gama. E uma informação para encerrar esse Esquenta Avenils, o presidente do Havaí deu uma entrevista e disse que a possibilidade é grande de, a partir do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir, ou seja, da 19ª rodada, tenhamos VAR. Isso mesmo, o VAR pode ser implementado na Série B do Campeonato Brasileiro, e isso é uma ideia da CBF, o presidente do Havaí trouxe essa informação a público, e a gente vai ficar aqui tentando buscar informações para concretizar ou não essa ideia. E eu pergunto a você, vai ser bom para a Série B do Campeonato Brasileiro ter o VAR? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Mas é uma informação importante, podemos ter VAR na Série B do Campeonato Brasileiro, a partir da 19ª rodada. Grande abraço, ótima noite, daqui a pouco chega o Ave News, com Flávio Dias e Jéssica Dias, lá no canal Atenção Vascaínos, contando demais com a sua audiência. Então, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, faz isso, cara. A gente trazendo muita informação bacana, trazendo vídeos importantes, com informações. O dia inteiro, a cada 3 horas, tem um vídeo novo aqui no Ave Mais, e lá no canal Atenção Vascaínos, é quase uma emissora de televisão falando de Vasco, independente, com jornalismo esportivo de qualidade, do jeito que você gosta. Então, dá o like, se inscreva aqui no canal e, claro, compartilhe sempre esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook e publica também no Twitter. Vai ajudar demais o canal Atenção Vascaínos e também aqui o canal Ave Mais. Grande abraço, ótima noite, valeu. Amanhã eu volto no Boletim A V no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!